Olá pessoal tudo bem? Eu aqui com as crianças, minha neta, minha filhota, meu deus, que bom que é neta dela, eu já arrumei minha casa, agora estou fazendo almoço já, para minha filha e para mim só, porque meu esposo está trabalhando hoje, foi trabalhar. Estou fazendo um macarrãozinho aqui, um pouquinho só, aqui tem uma carne e um arroz, e aí eu vou fazer uma limpeza no meu rosto daqui a pouco, uma limpeza, coisas caseiras que eu uso já há bastante tempo, eu gosto. Não sei se está mole já esse, se está mole esse macarrão, deixa eu deixar essa cor, vamos ver se o macarrão está mole já. Hum, hum, está bom, parece que o macarrão é muito amorzinho, e tem uma ervilha aqui que eu vou misturar com esse arroz aqui que sobrou ontem, de ontem, sobrou um arroz aqui de ontem, tem que aproveitar, né? Vou botar aqui de ontem, vou botar aqui de ontem, vou amassar ele aqui, vou amassar esse arroz aqui, e vou jogar essa ervilha, viu? Aí o arroz de ontem sobrou, botei, botei ervilha, tipo, vai ficar delícia, né, gente? Com certeza, vou esquentar, não vou jogar fora. Eu pinto a minha casa esse ano, está precisando, a parede está agitada, o macarrão dele está bom, gente? O macarrão, não? O macarrão está lindo ainda, caramba! Vou desligar esse forno, vou escorrer meu macarrão, escorrer meu macarrão. Vou picar uma cebola, vou picar uma cebola, uma cebola, e vou botar uma cebolinha. Vou botar uma cebolinha, botar um arroz, uma cebolinha. No arroz não, no macarrão, gente, tá? Não estou ficando oito, acho que está desligido. Um pouquinho de óleo, bota um pouco de óleo, não bota um pouco de óleo, não. Gosto de trocar, uma vez eu gosto de fazer o macarrão, que eu tenho um pouquinho de cebola, e agora eu gosto de botar... Colocar... Vou botar colorau hoje, também eu gosto de trocar, ou eu não gosto mais, ou hoje eu põe colorau. Olha ela aí, gente, cuidado! Vou botar colorau com o macarrão, que eu acho que minha filha tá grande com a cebola. E o que ele é bom? A gente tá com a cebola, que ele é bom. Tá bom? Então é isso, gente, eu vou chamar a minha filha pra almoçar. Então é isso aí, a gente vai comer um arroz com ervilha, um macarrão, uma carminha aqui, e um feijãozinho que está aqui. E já já eu vou. Se quer a comitinha dela, vou dar pra ela comer. O papazinho dela. Arrozinho, feijão. E a bebê tá dormindo, dormiu. A minha filha tá dormindo. Minha cama tá cheia de roupa aqui. Porque minha filha perdeu umas roupinhas. E eu tô tirando. Aí, Ju, é só comidinha, toma. Ela gosta de comer aqui, gente, vendo o desenho, né? Então, Ju, a minha lá, ela sempre opõe pra ela não sujar a cama, né? A gente sempre mima os filhos da gente. Gente, eu tô procurando um canto pra gravar aqui, mas todo canto tem uma luz. Bom, eu quero demarrar, prender meu cabelo, pra mim fazer minha limpeza, porque eu preciso fazer no meu rosto. Eu botei aqui, gente, um pouquinho de bicarbonato, de sódio, uma colher. E coloquei o soro. Soro fisiológico. E é assim mesmo que eu faço. Aí, vou prender meu cabelo. E vou, eu pego com a escovinha, essa misturinha aqui, ó, e vou passando, ó. Tô aqui no espelho, não. Eu gosto dessa misturinha, ótima, ótima, ótima. Aprendi aqui no YouTube, é... Bicarbonato de sódio e soro fisiológico. E aí, eu passo. E eu passo sempre, sempre, toda semana. Uma vez por semana, quando eu acho que precisa, eu passo. E é muito bom, os calocinhos do rosto somem. Dá aquela aminizada. Aí, eu passo. Pode ser com a mão também. Vai fazendo movimento circular. Aqui, ó. Ó. Ó, com as duas mãos, ó, também, ó. E... Ó. Que beleza. Eu adoro. É bom que vai esfoliando. Tipo, uma esfoliação. Vai esfoliando o rosto. Ó. Hum. Que beleza. Dois, um minuto. Quando você achar que tiver, é bom. Ó. Ai. Assim. Dizem que não pode passar na sobrancelha, não. Senão, cai o cabelo. Ó. É bom que seca as espinhas, os calocinhos que a gente tem aqui. Seca tudo. Né? É. Outro dia, eu vou fazer vídeo de maquiagem. Que eu gosto também. Adoro. E sou básica, tá? Não gosto muito. Não. Sou básica. Entendeu? No dia a dia, eu gosto de um nape só no rosto. Uma sombra. Um brancho. Já pra andar no sol também, não sou muita não. Não cheguei não. Passar brancho no sol. Muita base. Hum. Quanto mais aquela que derrete. Então, merece. Aí, ó. Vai fazendo assim, ó. Já. Depois lava. Aquilo que é abonado, age como esfoliante. Fica lisinha a pele. Até que na beira dos olhos. Faz mais de leve. Porque aqui é mais sensível à pele. Em cima da pauta. Quando tá terminando, eu faço. É bom. Pronto. Tá na hora de eu lavar. Eu vou lá, lá, retirar e já volto. Já voltei. Olha só. A pele minha ficou. Sem oleosidade, né? Muito bom. E aí, vou finalizar com óleo de coco. Que é muito bom. Óleo de coco no rosto. Muito bom, gente. Muito bom, muito bom. Que delícia. Muito bom. Faça aí em casa, gente. Faça em casa. Vocês vão adorar. Ai, que lisinho. E óleo pode passar no cabelo também, né, gente? Esse óleo de coco é magnífico. Mais maravilhoso, né? Isso aí. Pronto. Tá prontinho. A pele tá boa. Tá tudo maravilhoso. Tá tudo ótimo. Muito bom. Adorei. Muito bom. Eu adorei. Relisando, gente. Ó. Muito bom. Curte o vídeo. Dá um like aí, tá? Beijo. Tchau, tchau. Obrigado.